Olá, eu sou Beatriz Lavezzo dos Reis e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise da aplicação do ciclo PDCA para o gerenciamento de projetos em uma empresa do mercado financeiro. Esse trabalho é no tema na área de engenharia organizacional. Os autores que escreveram esse trabalho foi o César Henrique Prado Guizzo, da Universidade Estadual de Maringá, com apoio da Beatriz, Lorena e Caroline, também da Universidade Estadual de Maringá. Como introdução para a pesquisa, o gerenciamento de projetos surgiu motivado pelo período pós-guerra. Então, a gente vê os primeiros indícios aparecendo na década de 50, depois na década de 60. Nesse tempo de desenvolvimento da gestão de projetos, diversas metodologias foram sendo desenvolvidas, como, por exemplo, o método tradicional apresentado no Guia PMBOK, a metodologia Agile Scrum e até mesmo o PDCA, entre outras metodologias que são utilizadas. O ciclo PDCA, do Plan, do Check, Act, vem ganhando destaque na gestão de projetos justamente pela sua essência na melhoria contínua e pela sua aplicabilidade em diversos ambientes organizacionais. O objetivo geral dessa pesquisa, então, vem para analisar a aplicação do ciclo PDCA como uma ferramenta de gestão de projetos para empresas do mercado financeiro e avaliar o impacto da metodologia no resultado do indicador utilizado pela empresa para medir o sucesso dos projetos na organização. Como objetivos específicos estão, mapear todas as áreas da empresa com projetos em andamento, levantar quais haviam aplicado o PDCA ou outra metodologia para a gestão dos seus projetos, calcular o indicador medidor de sucesso do processo conhecido como PPC, comparar os resultados obtidos pelos projetos com e sem o PDCA aplicado e identificar e mapear as melhorias no processo de gestão de projetos na empresa. A metodologia, então, foi dividida em três etapas. Primeiro, com a coleta de dados, realizando o levantamento das áreas dos projetos e quais desses usavam o PDCA para gestão. Depois, uma análise dos dados com o cálculo do indicador de desempenho utilizado pela empresa, o PPC, e a separação em dois grupos, aqueles que usavam o PDCA e os que não usavam o PDCA. E, por fim, uma avaliação do modelo de gerenciamento de projetos com a comparação dos seus resultados, levantamento de dificuldades e limitações, assim como o levantamento de oportunidades de melhoria dentro da gestão de projetos da empresa. Com resultados e discussões, então, primeiro, uma caracterização da empresa. Ela foi fundada em 2016, com seu principal foco em oferecer recomendações de compra e venda de ações de empresas na Bolsa de Valores através de uma assinatura mensal. Esse é o produto principal, mas a empresa também oferece outros produtos. Nos últimos dois anos, ela passou a utilizar a gestão de projetos e processos na empresa e, para isso, ela aplicou a metodologia PDCA em grande parte dos seus processos, dos seus projetos, mas não em todos. Aqui, a gente tem uma demonstração de qual é o método de levantamento de projetos e realização da gestão de projetos na empresa. Primeiro, no início de todo o ano, no final de todo o ano, são definidas as metas para a empresa e, depois, essas metas são desdobradas para cada colaborador, sendo que cada um tem a sua responsabilidade ali no todo. Depois disso, é criado o plano de ação ou projeto de melhoria a partir dessas metas e é selecionado e classificado como projeto. Diante disso, a gente vai levantar quais projetos são prioridade e, depois, a gente começa a implementar a metodologia PDCA para a gestão dos projetos, onde, no plan, nós vamos reunir os stakeholders e o time de projetos, realizar o planejamento do projeto e definir a rotina de acompanhamento. No Do, é hora de executar as atividades planejadas. No Check, é o momento de executar a rotina de acompanhamento. E no Act, na etapa final, a gente avalia se é necessário realizar uma revisão do projeto. Se sim, a gente vai encerrar a primeira versão, iniciar uma segunda versão do projeto e aí a gente roda o ciclo PDCA todo novamente. Se não é necessário a revisão do projeto, a gente entrega, documenta, padroniza e, com isso, a gente encerra a metodologia de projetos da empresa. Com isso, nesse levantamento, nós identificamos 58 projetos em andamento na empresa, sendo 38 utilizando a metodologia PDCA e 20 que utilizavam outros métodos para o seu acompanhamento. Aqui a gente tem um comparativo dos indicadores dentro de cada área. Então, desses 58 projetos, eles foram divididos por áreas. Na parte da esquerda da figura, a gente observa aqueles que aplicavam o PDCA e, na direita, na tabela 2, nós temos aqueles que não aplicavam o PDCA. E, com isso, a gente pode observar brevemente que os indicadores, o PPC, daqueles projetos com o PDCA, eles apresentam melhores resultados do que aqueles que utilizavam outras metodologias. e isso analisando esse indicador. Como sugestões de melhoria, a empresa definiu, nós definimos no trabalho, o uso de outros indicadores para avaliar os projetos, como, por exemplo, o CESAT para analisar a satisfação desses projetos, adicionar uma etapa de avaliação após o projeto ser concluído, aplicar o processo de reuniões retrospectivas ao final de cada fase e utilizar de maneira completa a ferramenta do 5W2H na elaboração dos planos de ação. Com isso, a gente conclui a apresentação. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!